Olá, eu sou o Macorati e essa é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nessa aula eu vou mostrar como exibir mapas nos Amariformes. Para exibir mapas nos Amariformes nós temos diversas opções e tudo vai depender do que você quer fazer. Se você quiser usar recursos nativos e ter acesso a mais recursos do mapa, uma API muito conhecida é o Amariformes Maps. A documentação dessa API está aqui, no developersamarin.com, você tem todas as informações que você precisa. Você vai ter que fazer uma inicialização por plataforma, algumas configurações e alguns ajustes. Isso eu estou falando porque ela é a mais conhecida, não que ela seja onde que existe, em outras opções. Agora, se você quiser apenas exibir um mapa a partir de um endereço, você tem uma API que é chamada de External Maps Plugin. Que ela é muito simples, ela apenas vai abrir mapas externos com base em um endereço específico ou com base nas coordenadas de geolocalização. Essa API tem dois métodos. O Navigate to, que é uma sobrecarga. Então, na primeira carga, você tem que passar as informações da latitude e da longitude. Um exemplo aqui, aqui seria a instância da API, navigate to, aí você passa a latitude e a longitude. Isso aqui é apenas uma label. O outro método, a outra sobrecarga, é o método navigate to, onde você vai passar a label, a rua, a cidade, o estado, o CEP, o país e o código do país. Esse Navigation Type aqui, igual ao Navigation Default, só vai funcionar no iOS. Então, as informações dessa API, você encontra aqui. External Maps Plugin. Está aqui. Na verdade, ela é bem simplesinha. Então, no Android, quando você executar um método, ele vai tentar inicializar o Google Maps. Se ele não conseguir, ele vai procurar algum aplicativo para exibir mapa. Se não, ele vai abrir o navegador. Então, eu vou mostrar nessa aula a utilização aqui do Navigate to para abrir o mapa externo usando o segundo método, a segunda sobrecarga do método. Então, eu tenho aqui um, com o Visual Studio aberto, eu já criei uma solução. Mas, antes de continuar, eu gostaria de destacar as alterações que vieram com essa nova versão. Então, olha, quando você vai criar um projeto agora, você dá File New Project, ele vai te abrir, você vai selecionar Cross Platform e você vai ver aqui opções diferentes da versão anterior. Por exemplo, nós vamos selecionar Cross Platform App, Xamre Forms Native ou O Native. Quando você clicar em OK, ele vai te abrir uma janelinha onde você tem que selecionar se você quer uma aplicação em branco ou uma aplicação Master Detail. Vamos selecionar Blank App. Aqui, você vai selecionar tecnologia, Xamre Forms ou Android e iOS. Vou marcar as aluniformes e aqui o tipo de projeto, Shared ou Portable. Nós vamos marcar o Portable e você clica em OK. Então, ele vai criar aqui o projeto. Vou abrir o projeto aqui que nós estávamos criando. Então, está aqui o nosso projeto. Aqui, note que ele criou um projeto Android, iOS e um projeto Universal Window. Para criar esse projeto, você tem que estar com o SDK instalado aqui no seu ambiente. Então, aqui o que eu fiz? Vou explicar rapidamente aqui a nossa aplicação. A primeira coisa a fazer é vir em Tools, Nuget Package Manager e Manage Nuget Package for Solution. E aqui, você vai digitar XAM Plugin External e vai marcar e instalar em todos os projetos. XAM Plugin External Maps. Esse aqui é um plugin do James Montemagno. Depois que você instalar, aí beleza, você está pronto para usar os recursos do plugin. Então, aqui nesse exemplo, eu fiz o seguinte, eu criei um model, um modelo de domínio, que é uma classe cliente com as informações que eu quero tratar. Nome, endereço, CEP, estado, cidade, tá? Como eu vou usar essas informações para exibir o mapa, eu preciso delas. Aí eu criei um serviço aqui onde eu defini um método que apenas me retorna uma lista de clientes. Eu já peguei alguns endereços, alguns CEPs aqui, tá? Que vão funcionar. Então, é só isso que essa classe faz. Muito bem. Aí, eu esqueci de falar, quando aquela opção de projeto, ele vai gerar agora um app XAML. Onde você vai ter o código XAML, se você quiser usar aqui um resource dictionary. E você vai continuar tendo o código C Sharp. Onde ele te mapeia já para uma página que ele já cria, que é a main page XAML. Então, eu já usei essa página que ele criou como a página da nossa aplicação. Então, aqui, ela já levanta, define a nossa página principal. Então, esse código aqui, eu não tive que fazer nada. Ele foi criado para mim. Aqui, eu alterei o código da main page. Aqui, eu criei apenas o quê? Um list view. Eu já fiz uma aula sobre list view. Se você não sabe como funciona o list view, veja a aula que eu já publiquei. Então, aqui nesse list view, eu dei o nome para ele, defini a cor de fundo. Aqui, essa variável, ele vai ajustar a altura das linhas no list view. E eu defini aqui um evento, item selected, que vai me permitir selecionar um item. O que eu vou fazer aqui? Quando o list view aparecer, ele vai exibir aqui o nome e o endereço. Eu estou dando o data binding. Então, eu tenho que definir a propriedade item sources. Então, ela está definida aqui, no code behind. Olha aqui. O nome do meu list view, item sources. E aqui, eu estou chamando aquele método getClient da minha classe service. E aqui, voltando aqui ao código XAML, eu defini um item template, um data template e um view cell. E é onde eu estou aqui empilhando três labels. O nome, o endereço e a cidade. Esse binding aqui, eu já expliquei, né? Quando você faz a vinculação no item source, o binding é automático. Muito bem. Quando o usuário selecionar um item, eu quero que ele me exibir um mapa, com base no endereço daquele cliente. Então, quando o usuário clicar no list view, vamos ver o código do item selected. O que está acontecendo aqui? Eu obtenho o item selecionado, que é do tipo cliente. Olha aí. Então, aqui eu já tenho acesso a todos os dados do meu modelo cliente. E aqui, eu chamo o método, põe endereço no mapa e eu passo o cliente. Aqui, como exemplo, eu poderia passar aqui usando a latitude e a longitude, diretamente. Então, aqui, esse método, ele vai receber o cliente. Aqui, o código do país vai ser BR, eu defini como um valor fixo. E o nome, a sigla do país, né? E o código do país é 55. O Brasil é 55. Aí, eu faço uma verificação aqui, se essas informações foram fornecidas ou não. Se não foram, eu falo que os dados foram inválidos. E aí, eu chamo a instância do meu external maps. Usa o método navigated to. Aí, eu passo aqui, o endereço do cliente, a cidade do cliente, o estado, o CEP, o país, que vai ser BR, e o código do país, que vai ser 55. Então, ele vai me abrir um mapa aqui, quando eu selecionar o cliente. Muito bem. É bem simples o código, tá? Então, você vê como é fácil exibir um mapa usando os Ameliforms e esse plugin. Outra coisa que eu quero destacar é que agora eu tenho um projeto universal Windows e eu vou, diferentemente dos projetos anteriores, eu não vou selecionar o Android como meu projeto padrão. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na solução, tá? Eu vou vir aqui em Startup Project e eu vou marcar aqui Multiple Startup Project. E eu vou marcar, ó, para ele iniciar o Android e o projeto Windows Universal. Vai inicializar o 2. Para isso funcionar, você tem que vir aqui, ó, e marcar para ele dar um build no Android e um deploy. E um build no UWP e o deploy também. Senão, não vai funcionar. Marca esses dois e, naturalmente, o projeto portable, né? E aí, nós podemos já testar. Então, eu já estou com o meu emulador aqui, ó, do Gene Motion aberto, tá? Ele já está aqui. Deixa eu diminuir um pouquinho o tamanho dele, para ficar mais visível para você. Então, agora, eu vou dar um Ctrl F5. Ele vai abrir os dois projetos. Aí, eu vou ter que ajustar os dois projetos na tela. Porque vai ficar um tamanho menor aqui, que a visualização vai ficar prejudicada. Vamos ver aqui, ó. Ele vai fazer o deploy tanto no Android como no Windows Universal. Universal. Olha aqui, ó. Ele abriu aqui no Android e aqui no Universal. No Windows. Está aqui o uso. Então, quando eu selecionar um item aqui, vou pegar esse aqui. Ana Maria Lima, Rua Cosme Velho, Rio de Janeiro. Ele vai abrir já o mapa para mim, tá? Vou fazer a mesma coisa aqui com a aplicação do Windows Universal. Vai ser um pouquinho diferente o comportamento, tá? Note que ele abre um mapa externo. Olha lá. Então, eu tenho aqui o mapa exibido no Android e no Windows Universal. Usando os recursos do external maps, eu consigo exibir facilmente um mapa nos Amazonas. Então, era isso que eu queria mostrar nessa aula. Até a próxima semana. E aí E aí E aí